sobre esse reajuste que a concessionária EPR Sul de Minas divulga então nesta segunda-feira, mas que ele já vai entrar daqui a pouquinho, viu? A meia-noite desta quarta-feira esse reajuste então entra em vigor, então pegando de surpresa muitos dos condutores que precisam usar principalmente com frequência as rodovias aí administradas pela EPR Sul de Minas aqui na nossa região, entre elas as que tem maior fluxo aqui próximo de Pouso Alegre, a BR-459, a MG-290, aí na tela você vê a BR-459 no trecho que ela fica ali perto do trevo, a entrada de Cachoeira de Minas, na MG-173, até um trecho onde recentemente foi reinstalado o radar depois de vários acidentes, muitos deles fatais. Tem também outras rodovias aqui na nossa região e todas elas vai passar a vigorar esse novo valor de pedágio. Então lembrando que a tarifa dos pedágios administrada nas rodovias administradas pela EPR para carros de passeio, tarifa base de R$ 9,20, ela vai sofrer um reajuste para R$ 9,60, ou seja, de R$ 0,40 a mais, segundo a concessionária, esse reajuste entra em vigor a partir da meia-noite desta quarta-feira em todas as praças de pedágio administradas pela rodovia. Esse valor da tarifa base para carros, o valor para motocicletas, motoretas, bicicletas, motorizadas será de R$ 4,80, veículos de passeio, então, como eu falei, R$ 9,60, veículos comerciais, caminhões e ônibus, valores de acordo, então, com o número de eixos. Só que a concessionária, então, informou que esse valor passa a valer aí, mas lembrando que tem o desconto do usuário frequente, o DUF, né, que é uma forma que a pessoa consegue um desconto, mas ele não tem o valor fixo, caindo por uso para todas as rodovias, ele depende da rodovia, então, da praça de pedágio e tem que ser um uso frequente onde você passe pela mesma praça de pedágio, os detalhes estão publicados aí no site da concessionária.